Música Os objetos foram furtados há menos de uma semana e foram encontrados nos fundos de uma casa no setor Jardim da Liberdade. Essas fotos mostram tudo o que foi levado da empresa. Os objetos já foram devolvidos ao dono. No local, tivemos auxílio de pessoas que moram próximas, vizinhas, que nos identificaram o local exato. Adentramos até no banheiro, passando pela garagem e realmente constatamos lá vários produtos, conforme pode se observar nas imagens. Segundo a vítima, teve um prejuízo de aproximadamente 6 mil reais. Nós estamos fazendo uma campana na residência para ver se localiza o indivíduo. Veja, um velho conhecido no meio policial, pelas suas passagens pelo artigo 157, 155 e outras situações, 33. Esperamos até no término do serviço contar com a socha de poder localizar ele, prendê-lo em flagrante e conduzir até a NARHC para que seja feito o procedimento. Ok.